Fala galera, eu sou a Niki, sou artista, ginasta e treinadora de circo. Eu sou o Pedro, sou treinador, diretor e artista do Circo Alcã. Chegamos aqui no nosso terceiro vídeo sobre essa série de flexibilidade e a aula de hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre flexibilidade do nosso espacate lateral. Galera, esse espacate lateral foi sempre um grande desafio pra mim, sempre foi muito duro. Sofri bastante aí nas aulas de espacate lateral, mas me ajudou muito a dominar a abertura em amplitudes maiores, conseguir controlar essa abertura. Então, se você tem dificuldade ou se você tem facilidade, fica com a gente, vão ter dicas super importantes pra você nessa abertura. Apesar da gente estar aqui no nosso terceiro vídeo, vale ressaltar que essa não é uma aula de relaxamento, não é uma aula de alongamento, mas sim uma aula que visa dar pra vocês ferramentas sobre flexibilidade pra vocês melhorarem as amplitudes articulares através de exercícios bem específicos sobre essa modalidade. Então, se você quer começar ou já começou seus treinos de flexibilidade, vem com a gente que essa aula é pra você. Então, bora começar aquecendo esse corpo, elevando a temperatura corporal. A gente vai começar com agachamento sumô. Pode ficar aqui no meio, braços lá na frente, joelhos rotacionados pra fora e pés também rotacionados pra fora. Bora lá? São 15 repetições. E agacha. 1 e sobe. Boa. 2. Pensa que vai sentar num banquinho lá atrás. 3. Boa. 4. Mantendo o joelho na linha do dedo do meio do pé. 5. Vamos. 6 e já vamos respirando. 7. 8. Vamos lá. 9. 10. A gente tem mais 5. Vamos lá. 5. Sobe. 4. 3. 2. 1. Subiu. Vamos pra nossa prancha. Pode fazer bem de ladinho mesmo. A gente vai puxar um passe com a perna direita. Vamos puxar, desculpa, com a esquerda. Passe com a perna esquerda. Lateral. Então, a gente faz um passe paralelo. E a gente vai abrir o joelho aqui na lateral, tentando manter o quadril virado lá pra baixo. E sustenta. 1. 2. Desce o quadril um pouquinho. 3. E afasta o joelho do chão. 4. 5. 6. Vê se consegue manter o dedão colado lá no joelho. 8. 9. E pulsa pra cima. 5. 4. 4. 3. 2. Desce. Troca de lado. Pê. De frente pra cá. Prepara. 3. 2. 1. Passe paralelo. Dedão no joelho. E fica. 1. 2. Abdomen virado pra baixo. 4. Joelho de trás bem estendido. 6. 7. 8. 9. 10. E pulsa. 5. Bora. 4. Vem. 3. 2. 1. Boa. Pode ficar de pé. Vamos pra nossa parte de ativação mais específica da nossa flexibilidade. O espacate lateral. Vamos pro nosso sumô. Mãos apoiadas na parte interna do joelho. Isso. No meio a gente inspira pelo nariz. E quando soltar o ar a gente torce o tronco ampliando o alongamento do lado oposto que vocês estão virando. Inspira no meio. Solta o ar. Vai pro outro. Vamos repetir. Inspira. Solta o ar. Abre virilha. Inspira. Solta o ar. Abre virilha. Bora. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. A gente tem mais uma vez cada lado. Inspira. Abre mais virilha. Desce um pouquinho mais o quadril. E a última. Inspira. Solta o ar. Boa. Estende os joelhos. Pés paralelos. Agora é só virar eles pra frente. E afastar mais a perna. Isso. Mais ou menos o dobro da distância do seu quadril. Uma mão vai apoiar no chão entre os seus dois pés. A outra mão vai estar na cintura. A gente vai virar o tronco de forma que o peito vire bem pra lateral. E a gente vai fazer essa rotação no quadril. Vamos sentir o alongamento da parte interna. Do lado oposto que vocês estão torcendo. Troca a base. Troca a mão na cintura. Solta o ar. Estende bem os joelhos. Se não conseguir estender os joelhos, pode deixar levemente flexionado. Troca a base. Alonga. Sente o quadril fazendo essa torçãozinha. Peso no meio do dedo do pé. Volta. Isso. Torce. Vamos lá pro nosso primeiro lado. E a gente vai semi-flexionar o joelho do mesmo lado que vocês estão torcendo. Fica um. Dois. Volta a base. Sentindo intensificar um pouquinho mais o alongamento dessa parte interna da virilha. E bora. Um. Joelho virado pra frente. Tônus na coxa. E volta lá. Mais uma vez cada lado. Se embora. Ativa o quadríceps da perna que tá sendo alongada. Volta a base. E a última. E estendeu. Boa. Volta meio. Rotaciona a pés pra fora. E vamos pra nossa grande segunda. Pedro vai flexionar o joelho direito. Descendo o quadril. E descendo o tronco. É importante que esse joelho esteja acionado lá pra fora pro joelho afastar do ombro. Coluna bem retinha lá na frente. Flex no pé da perna esticada. E a gente vai transitar pelo chão com as mãos mudando de lado. Boa. Aqui a gente inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Mais uma vez cada lado. Troca por baixo. À medida que você for sentindo seguro. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Quando for sentindo seguro, pode trocar. Vai fazendo essa transição usando um pouquinho menos o apoio das mãos. Esse é o segundo lado, né? Inspira. Afasta esse joelho acionando o glúteo lá atrás. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. A gente tem mais uma vez cada lado. Troca. Chega no ápice, no ponto final. Mãos nas orelhas. Aciona o meio das costas, abrindo a coxa da perna flexionada. Dedão lá pro teto. Fica. Fica. Mão no chão. Ou transita com a mão fora do chão, quem conseguir. Mãos nas orelhas. Empina o bumbum lá atrás. Abre a coxa da perna flexionada. Dedão pro teto. Fica. Dois. Um. Transita lá pro meio. Isso. Vem fechando os pés. Vem fechando. Vem fechando. Joelhos flexionados. Sobe redondinho. Boa. Vamos pro nosso box. É o favorito do Pedro. Bastante acionamento da região abdutora. Super importante pra gente sustentar a flexibilidade da região interna da nossa virilha. É um exercício bem técnico. Mais especificamente de força. Mas super importante pra gente ter um equilíbrio na nossa flexibilidade no espacate lateral. Vamos lá. Gente, pra quem faz aéreos, acrobacia, qualquer coisa que vocês precisem utilizar, a flexibilidade com força, com controle, esse exercício é top. É muito importante. Ele é doloroso. Ele tem que vir com uma reza junto porque ele machuca lá na alma. Machuca a moral. Porque cansa, não machuca. É, machuca a moral de não conseguir. Mas ele é super importante. Vamos lá. Pode fazer de lado pra câmera, Pedro. A gente vai começar, ó. O Pedro vai usar aqui a referência do pontilhado do tatame pra apoiar o joelho. E também a pontinha do dedo do pé na mesma linha. Então a gente tem um pé apontando pro fundo. Quadril em cima do joelho da base. As mãos estão posicionadas formando um triângulo com o seu joelho da base. Então o joelho bem entre as mãos. Essa perna na lateral. Atenção pra que o joelho esteja virado pra frente. Peito do pé também virado pra frente. A gente vai elevar essa perna bem do lado oito vezes. Sustenta oito. Pulsa oito. Bora lá? E eleva. Um. E. Dois. Bora. Três. Mantenha as mãos no chão. Quatro. O tronco mais reto possível. Cinco. Seis. Excelente, P. Sete. E sustenta. Um. Dois. Força. Três. Eleva. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E pulsa. Oito. Sete. Força. Seis. Cinco. Quatro. Não deixa a perna ir pra trás. Dois. Relaxou. Ó, pegou. Delícia. Troca o lado. Pode fazer de frente lá pro outro lado. Mantenha a mesma referência do pontilhado, P. Importante que essa perna não vá pra trás, hein, gente? Ela esteja realmente do lado do quadril. Então, coloca um objeto, uma almofada, um bloquinho aqui pra vocês verem o pé. Elevando logo acima desse objeto e voltando pra cima desse objeto. Bom? Vamos lá. Quadril bem em cima do joelho da base. Joelho da base entre as mãos. Pé apoiado do lado do quadril. Peito do pé, joelho apontado pra frente. Palma da mão no chão. Cotovelos estendidos. E bora. Eleva. Um. Vou ficar aqui pra perna não vir pra trás. Dois. Três. Boa. Quatro. Respira, né? Cinco. Seis. Sete. E sustenta. Um. Dois. Não deixa a perna descer. Ela vai querer descer. Cinco. Seis. Sete. Oito. E bora. Pulsa. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Relaxou. Gosta desse, né? Amo. Amo. Já vamos pra nossa panqueca? Senta lá, Pé. De frente pra câmera. Boa. A panqueca. A panqueca nada mais é do que a postura afastada das pernas com o fechamento do tronco. A gente chama de panqueca porque tá tudo bem compacto. Tronco junto com a perna perto do chão. Então é uma postura conhecida como panqueca, o straddle com peito em fechamento. A gente vai afastar as pernas. Não precisa ser na sua abertura máxima. Principalmente se você já tem um ângulo de 180 graus nessa abertura, tá? Importante que vocês sentem confortavelmente com os isquios no chão e com a coluna bem retinha. Caso ao sentar vocês fiquem com a coluna projetada lá pra trás, vocês podem elevar o bumbum. Colocando bloquinhos embaixo do bumbum. À medida que vocês fiquem com as costas retas. Com as costas retas a gente pode começar o exercício. O pedra não precisa, eu vou tirar aqui. Mãos nas orelhas. A gente vai descer quatro vezes. Ponta de pé, bem puxadinha. Joelhos estendidos. E desce em flat back. A gente já sabe que é flat back. Desce um e sobe. E desce. Dois. Isso. Estômago quer ir lá pro chão. Três. Ponta do nariz lá na frente. Um pouquinho mais lento. Quatro. Na próxima a gente fica. Bora. Um. Topo do nariz lá pra frente. Dois. Empina bumbum. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mãos lá na frente. Lá no chão. Isso. Três respirações. Inspira. Solta o ar. Manda a boca do estômago pro chão. Vamos ver ele descer. Inspira. Solta o ar. Manda a boca do estômago pro chão. Mais um. Inspira. Solta o ar. E boa. E com essa ideia de mandar as mãos pro mais longe possível do quadril. Chega um pouquinho pra trás, Fê. Só pros mãos não saírem aqui do satão. Isso. Com essa ideia das mãos estarem o mais longe possível do quadril, vocês vão caminhar. Um abrindo o braço. Fechando o braço em direção à perna direita. Bumbum apoiado no chão. Axila esquerda o mais próximo do chão possível. A gente tá aqui na perna direita. Mãos mais distante do quadril possível. E bora. Abre. Fecha. Abre. Fecha. E volta. Abre. Fecha. A gente tem mais um. Bora. Manda a mão mais longe. Abre. Fecha. Abre. E nessa volta a gente para no meio. Duas respirações completas. Inspira. Solta o ar. Lá pra baixo. Inspira. Solta o ar. Relaxa. E fica. Quatro. Três. Dois. Um. Volta. Redondinho. Boa. A gente tem mais dois exercícios aqui da nossa parte de preparação para o nosso espacate lateral. Vamos para o nosso sapinho. Exercício base. Ele é um fundamento para a gente preparar o nosso corpo a trabalhar as ativações e os relaxamentos quando a gente passar para o espacate lateral, que não vai estar nessa aula, mas quando vocês trabalharem dentro da flexibilidade vocês já sabem o que vai precisar ser feito nesse exercício. Agora, antes da gente ir para o último, para o penúltimo exercício do sapinho, dá o like nesse vídeo, clica lá para se inscrever no nosso canal, clica no sininho para vocês continuarem recebendo a notificação dos vídeos dos próximos episódios, beleza? Bora lá para o sapo? Bora. Sapinho, joelhos afastados, o mais afastado possível. Se vocês estiverem numa plataforma aí de um chão mais duro, pode colocar uma toalha dobrada, pode colocar uma almofada embaixo dos joelhos para vocês terem um pouquinho mais de conforto. Aqui, Pê, eu vou botar o slider para a gente ter esse deslizamento um pouquinho mais efetivo. Aí. O slider é uma plataforma plástica, tá? Que faz com que os joelhos escorreguem, que faz com que os joelhos escorreguem um pouquinho mais aqui na nossa plataforma de tatame. Os joelhos, eles não vão estar formando ângulos de 90 graus, a gente vai estar no ângulo de 45 graus. Com o quadril alinhado com os joelhos, tragam os cotovelos abaixo dos ombros e trabalharemos com o abdômen contraído. A gente vai primeiro se empurrar lá para trás, levando o bumbum perto dos calcanhares. Tenta esticar cotovelos. Boa! E volta trazendo, sem mexer a mão, o peito lá na palma da mão. Contrai o abdômen. E vamos. Vamos trabalhar isso mais duas vezes. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Inspira na transição. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Vamos parar na metade do caminho. Isso. E a gente vai pressionar os joelhos contra o chão. Como se eu quisesse pressionar duas laranjas que estão logo abaixo do meu joelho por cinco segundos, relaxa cinco. A gente vai repetir isso duas vezes. Na terceira ação, vocês vão fazer força de abdução. A gente trabalhou isso lá no nosso box. É como se fosse a força a favor para abrir a perna. Vocês vão sentir o glúteo de vocês ativarem e essa região externa da perna também fazer com que a abertura de vocês se amplie. Tá bom? As duas primeiras são força para fechar e a última força para abrir. Exatamente. Vamos lá. Pressionem o chão com os joelhos e bora. Um. Dois. Sem deixar o quadril subir. Três. Quatro. Cinco. Relaxa. Cinco. Opa. Quatro. Três. Eu vou manter a mão aqui para ele não subir. Um. Pressiona. Um. Pressiona sem deixar o quadril subir. Três. Quatro. Cinco. Solta o ar e abre. Quatro. Três. Vamos fazer a força de abdução. Força a favor. Um. Glúteo. Dois. Ativa. Três. Quatro. Cinco. Relaxa. Cinco. Deixa abrir. Quatro. Três. Dois. E vamos passear mais uma vez o nosso sapinho. Se empurra lá para trás. Solta o ar. Opa. Pegou um pouquinho mais. Lá na frente. Solta o ar. Contraia o abdômen em pé. Isso. Inspira. Solta o ar esticando braços. Lá na frente. Inspira. Solta o ar. Boa. Mais um lá atrás. Solta o ar. Abre, 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 abre. Vamos parar no meio. A gente vai repetir o mesmo exercício. Chega na amplitude máxima primeiro. Afasta bem o joelho um do outro. Isso. Quadril bem alinhado com os joelhos. Nem mais para trás e nem mais para frente. Pressiona os joelhos para baixo. Um. Dois. Abdômen contrai. Três. Quatro. Cinco. Solta o ar e abre. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Pressiona. Um. Esmaga. Dois. Sente a parte interna ativada. Quatro. Cinco. Relaxa. Cinco. Boa. Quatro. Três. Abdômen. Dois. Um. E força a favor. Um. Glúteo. Dois. Abre joelhos. Três. Quatro. Cinco. Solta o ar e relaxa. Cinco. Quatro. Boa. Três. Dois. Um. Volta devagar. Vem fechando o joelho um em direção ao outro. Força, força, força para fechar. Senta nos calcanhares. Mexe um pouquinho o quadril ali atrás. Para um lado, para o outro. Vou tirar aqui os sliders. Para a gente ir para o nosso último exercício. Desse vídeo, desse bloco. Sobre preparação para o nosso espacate lateral. O Pedro vai voltar para a panqueca. Só que agora, em vez da gente trabalhar com exercícios passivos. Com exercícios que a gente não ativa a nossa musculatura. Para chegar em grandes amplitudes. Agora a gente inverte. Exercícios de flexibilidade ativa. A gente usa a musculatura para acionar a encontração. Em prol de chegar em uma amplitude máxima do nosso exercício. Bora lá? Panqueca. Lembrando que se você não senta confortavelmente aqui no chão. Você pode colocar o tanto de elevação necessária. Para vocês conseguirem ao mínimo projetar esse tronco lá na frente. Bom? Vamos lá. Braços lá na frente. Agora a gente vai trabalhar pés em flex. Trabalha esse flex. O dedão aponta lá para o teto. Começamos com quatro respirações. Inspira. Solta o ar. Braços vão lá na frente. Inspira. Caiu meu respira aqui, ó. Solta o ar. Mais dois. Inspira. Solta o ar. Flex nos pés. Não desiste dos flexes. Inspira. Solta o ar. Vamos fazer a força de abrir as pernas. Bora. Um. Abdução. Dois. Abre. Afasta um pé do outro. Três. Abre. Quatro. Cinco. Relaxa. Cinco. Quatro. A gente vai fazer três vezes a mesma coisa. Dois. Um. E abre. Um. Sente glúteo ativado. Dois. Abre. Três. Quatro. Cinco. Relaxa. Solta o ar. Quatro. Boa. Três. Flex. Não desiste do flex. E vamos mais uma. Ativa lá. Um. Dois. Abre. Três. Quatro. Cinco. Solta o ar e relaxa. Dez. Continua com a sua respiração. Nove. Opa. Descemos bem, hein? Oito. Sete. Inspira. Seis. Solta o ar. Cinco. Pode fazer pontinho de pé, pé. Quatro. Isso. Três. Braço lá longe. Dois. Um. E subiu devagar. Que panqueca bonita, hein? Boa. É isso. Estamos preparados para seguir com o treino que vocês quiserem de flexibilidade de segunda posição? É a nossa abertura, o nosso espacate lateral. Ou, se isso daqui terminar dessa forma, ótimo. Vocês já trabalharam, já entenderam como que é o trabalho de flexibilidade, que é diferente de um alongamento, de uma aula de relaxamento. Vocês sentiram o corpo de vocês tanto em movimentos de respiração, de relaxamento, de descanso, mas junto com isso, exercícios que promoveram uma ativação muscular para que a gente chegasse numa amplitude um pouco maior do que vocês chegam apenas respirando lá no exercício. Bom, esse foi o nosso vídeo três da série de flexibilidade. Na aula de hoje a gente trabalhou preparação para o nosso espacate lateral. Galera, é muito importante que vocês refaçam essas aulas. Vocês viram que eu sofro bastante na abertura de segunda, essa abertura lateral. Demorei a entender como é a ativação, aonde que a gente consegue trabalhar e ganhar amplitude. Então, não tem vergonha de refazer. Espero que vocês tenham aproveitado aí para ganhar bastante amplitude nessa abertura. Lembrando que a gente tem o nosso clube de membros, que lá vocês encontram mais de 60 horas de aulas de flexibilidade. Conteúdos mais diversos e aprofundados do nosso trabalho de flexibilidade. Valeu, gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Até mais.